Numa tarde bem tristonha Gado mude sem parar Só lembrando do vaqueiro Que não vem mais a boiar Mas a boiar Não vem mais A boiar Tão dolente A cantar Tengo lembre Tengo lembre Tengo lembre Tengo lembre Tengo lembre Tengo lembre Ei, obrigado Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar testão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirá seu cantar Tenha um lento, tenha um lento, tenha um lento Reenganou-o sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora a sua dor A sua dor É demais É demais Tanta dor A chorar Com amor Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo Gado Gado